Olá, eu me chamo Helen Bacillari, sou cirurgiã dentista, mas atualmente eu trabalho na área da comunicação aqui em Xupinguaia e região. Temos um canal no YouTube onde fazemos programas semanais e abordamos todo o comércio local e também abordamos temas de utilidade pública. E foi pensando nisso que eu tenho um recadinho muito especial para dar a todos os alunos da escola Moacir Caramelo, principalmente os alunos que estão cursando o nono e o terceiro ano. Está chegando as avaliações do SAEB, que é um sistema de avaliação da educação básica, que tem como intuito melhorar a qualidade da nossa educação pública e também de melhorar os índices do IDEP. O IDEP é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, é de suma importância, pais ou responsáveis, de estar incentivando esses alunos a participar dessas avaliações que estarão acontecendo entre os dias 23 de outubro a 10 de novembro. Então, fique ligadinho, aluno, faça a sua parte, compareça as avaliações para que a qualidade do nosso ensino melhore cada vez mais. E não esqueça, aluno, a nossa meta é você!